Glória a Deus, aleluia, abençoe o teu filho, Jesus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vinda pra trás, por enquanto é a nossa vida de lá, Glória a Deus, aleluia, meu irmão! Se eu pudesse, eu tirava as pedras da sua estrada, E as peinas que machucam eu, curava, Nesse sofrimento eu, colocaria assim, Eu sei, um exemplo que não sabe o que é, Sorriso, que não consegue parar, Aleluia! Glória a Deus, maravilha! E as coisas que restaram, acabaram, Eu gostaria de ser como um pássaro voou, Eu gostaria de ser como um pássaro voou, Eu sei que não posso te encerrolar, Mas não vou deixar, você é a história, Eu gostaria de ser como um amarelo, Morar por você, Eu tenho certeza, Que vai te atender, Eu gostaria de ser como um pássaro voou, 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 Eu sei, mas é o que não sabe o que é, sorrir, mas não consegue mais, não sei que, e as coisas que restaram, acabaram, a esperança é como o passado voou. E os braços do cansaço de um bichão, não sei que eu posso, que é que eu sou bom, mas não vou deixar você aí só. Um plano vazio, mudar por você, eu tenho certeza que ele vai te atender. É verdade, meu Deus, é verdade. Hoje mesmo Deus pode mandar sua vitória, e em volta de morte, de eterno chão. Hoje mesmo Deus pode mandar sua vitória, e em volta de morte, de eterno chão. Amém. 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 Amém.